Se eu entrasse em desespero Ficava de alma perdida Amar alguém por inteiro Ser sagaz mas imprudente Sabendo como te quero Trocando as voltas à vida E como sou o primeiro Não quero ser insolente No amor há mais encanto Se andamos dilacerados Por isso vou ser sincero Mas sei que à primeira vista Quem ama acuda E portanto Mesmo quando afastados Dizer que ainda te quero Não é frase de conquista Amor é golpe de sorte Não deve ser um castigo Quem ama perde o sentido O corpo perde a razão Que o teu coração suporte Meu coração atrevido Que desconhece os perigos Escondidos numa paixão 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 Amor éUC O amor é a senhora